Música Os 10 maiores dinossauros marinhos que já existiram na Terra O oceano é um lugar assustador, cheio de tubarões, peixes venenosos, lulas gigantes, só para citar alguns seres Mas nenhuma criatura que vive no mar hoje em dia se compara aos monstros gigantes que dominavam as profundezas milhões de anos atrás E quando dizemos monstros, nós estamos nos referindo aos répteis marinhos e dinossauros que entraram em extinção há muito tempo E já que muita gente conhece melhor os gigantes que vagavam pela Terra, este vídeo vai lhe mostrar os que reinavam nas águas Antes de mergulhar nos oceanos pré-históricos, não se esqueça de clicar no botão inscrever-se Nem de ativar o sininho de notificações Assim que você fizer parte da galera do Incrível, sempre ficará informado das novidades que a gente posta E isso acontece todos os dias Assim que você viu este animal, você deve ter pensado Olha, um crocodilo pré-histórico Mas as aparências enganam, pois os dois não são parentes A família dos pliossauros era composta por oito espécies pertencentes a uma família maior, a pliossauridae Esses répteis pré-históricos eram caracterizados por um pescoço curto, cabeça enorme e nadadeiras largas Os pliossauros viveram durante o fim do período jurássico, de 150 a 145 milhões de anos atrás Os primeiros fósseis deles foram encontrados na Noruega em meados do século XIX Sem dúvida, eles eram verdadeiros gigantes, pois os maiores pesavam mais de 30 toneladas e tinham 12 metros de comprimento Outra coisa, esse animal tinha uma mordida incrivelmente forte Só pra se ter uma ideia, ela era 4 vezes mais potente do que a do majestoso Tiranossauro Rex Número 9, Cronossauro Na família Pliossauridae havia também o Cronossauro Ele tinha todas as características típicas de um pliossauro Cabeça grande, com mandíbulas enormes, pescoço curto e um tronco grosso e quadrado Essa criatura provavelmente viveu em várias partes do mundo, já que seus fósseis foram encontrados tanto na Austrália quanto na Colômbia O maior cronossauro já encontrado tinha 10 metros de comprimento do focinho ao rabo e pesava cerca de 12 toneladas Os dentes desse réptil marinho não eram muito perigosos, eles tinham apenas alguns centímetros de comprimento e não eram tão afiados Apesar disso, o Cronossauro era um predador feroz e bem sucedido Quando perseguia sua presa, ele podia alcançar uma velocidade super alta e sua mordida era extremamente poderosa De acordo com os fósseis, estas criaturas eram parentes dos pliossauros e viveram há cerca de 230 milhões de anos Com cerca de 4 metros e meio de comprimento, o notossauro não estava entre as maiores criaturas marinhas pré-históricas Mas era uma das mais cruéis Estes répteis tinham dentes muito afiados, que eram usados para pegar lulas e peixes Alguns especialistas afirmam que os notossauros conseguiam virar suas longas cabeças para os lados Para pegar os peixes que estavam passando, do mesmo jeito que os crocodilos fazem O mais incrível é que os pesquisadores dizem que estes répteis apresentam muitas características semelhantes às do leão marinho moderno Os notossauros tinham 4 patas, as quais eles usavam para andar, igualzinho a como os leões marinhos fazem Além disso, eles viviam e caçavam no mar, mas podiam sair para a margem para descansar E por fim, os especialistas ainda não conseguiram descobrir se eles botavam ovos ou se eles pariam seus filhotes Por isso, recebem também o nome de falso lagarto Número 7 – Stixossauros O Stixossauros pertencia à família dos Plesiosauridae, que viveu durante o fim do período Cretáceo de 85 a 70 milhões de anos atrás À primeira vista, a gente acha que este dinossauro é uma cobra marinha, e parece mesmo Os Stixossauros tinham cerca de 10 metros e meio de comprimento, mas tinham quase 5 metros de pescoço Eles possuíam um corpo relativamente pequeno e pesavam cerca de 4 toneladas As bocas eram cheias de dentes em formato de cone afiados como navalha, os quais eram usados para pegar peixes Eles não precisavam mastigar suas presas, pois tinham 200 pedrinhas chamadas gastrólitos na barriga, que ajudavam na digestão Ao mesmo tempo, alguns cientistas acreditam que os Stixossauros usavam essas pedras para chegar ao fundo do oceano, em busca de tipos específicos de peixe Hum, tá parecendo o Nessie, hein? Número 6 – Alberto Nectis O Alberto Nectis era outro representante da família dos Plesiosauros Este réptil marinho tinha uma cabeça pequena, um pescoço incrivelmente longo e nadadeiras largas, parecidas com braços, e o ajudavam a se movimentar na água Essas criaturas ocuparam os mares ao redor da América do Norte de 76 a 70 milhões de anos atrás Esse monstro marinho podia chegar a ter 11 metros e meio de comprimento, com 7 metros só de pescoço O pescoço dele era um verdadeiro recordista, pois possuía 76 ossos Nenhum outro animal conhecido pela humanidade jamais teve tantas vértebras no pescoço Os cientistas ainda não sabem ao certo porque eles precisavam de um pescoço tão comprido Os Alberto Nectis podem tê-lo usado para pegar mariscos no fundo do mar Ou talvez esse longo pescoço os ajudasse a pegar suas principais presas, que eram as lulas e os peixes Esse réptil aquático também tinha gastrólitos no estômago Alguns deles eram tão grandes que chegavam a ter 14 centímetros de diâmetro Número 5 – Thalassomedon O quê? Você tá com medo? É, acho justo, já que Thalassomedon significa senhor dos mares em grego E este animal faz jus ao nome que tem Estes representantes da família dos plesiosauros eram predadores enormes Que podiam ter até 12 metros de comprimento Isso equivale a um prédio de 4 andares Os membros deles, que eram longos e parecidos com barbatanas, podiam crescer até 2 metros Permitindo que eles se movessem na água com uma rapidez impressionante O incrível pescoço do Thalassomedon tinha 62 vértebras e podia chegar a 6 metros de comprimento Isso é a metade do corpo dele Como a maioria dos plesiosauros, essa criatura tinha uma cabeça relativamente pequena, medindo apenas 73 centímetros Mas essa cabecinha era cheia de dentes grandes e afiados que tinham quase 5 centímetros de comprimento Porém, esses répteis não usavam seus dentes para outra coisa além de pegar suas presas Assim como os demais plesiosauros, os estômagos deles eram cheios de pedras Que provavelmente ajudavam na digestão ao se esfregar em uma nas outras Quando as paredes do estômago se movimentavam, amassando e moendo os peixes que estavam lá dentro Número 4 – Tilosauro O Tilosauro pertencia à família dos Mosasauros Ele dominava os mares rasos na América do Norte de 85 a 80 milhões de anos atrás Ele era um predador enorme e os maiores representantes chegavam a ter 13 metros de comprimento Ele tinha um corpo estreito e hidrodinâmico, com uma cabeça pontuda e poderosa Que este animal usava para bater na presa e deixá-la tonta O corpo dele era equipado com nadadeiras ágeis e com uma longa cauda decorada por uma barbatana bem flexível O Tilosauro era carnívoro e a alimentação dele incluía não só peixes, tartarugas e pequenos tubarões Mas também outros Mosasauros, Plesiosauros e algumas aves que não voavam Número 3 – Shonisauro O Shonisauro viveu no nosso planeta durante o fim do período Triássico Há aproximadamente 215 milhões de anos Os primeiros restos dessa criatura foram descobertos no estado de Nevada, nos Estados Unidos, em 1920 Não muito longe das montanhas Shoshone Esse réptil pré-histórico se parecia muito com um golfinho bem gordinho Ele tinha cerca de 15 metros de comprimento e pesava aproximadamente 30 toneladas O que dá mais que o peso de dois cachalotes E tinha um fato ainda mais fascinante sobre os Shonisauros, além do tamanho deles Essa criatura não tinha nenhum dente Pesquisadores descobriram que os filhotes tinham dentes quando nasciam Mas eles caíam à medida que o animal amadurecia Uma teoria sugere que os Shonisauros provavelmente não precisavam de dentes devido ao tamanho deles Número 2 – Mosasauro O Mosasauro era um predador gigante que dominava os mares do mundo todo 66 milhões de anos atrás De acordo com evidências dos fósseis, alguns espécimes podiam ter até 15 metros de comprimento Este fato faz dos Mosasauros os maiores carnívoros marinhos da época deles Uma das coisas mais terríveis dessa criatura era sua cabeça parecida com a de um crocodilo Decorada com centenas de dentes afiados como uma navalha Perfeitamente organizados em duas fileiras nas suas mandíbulas O fato é que era muito desafiador para o Mosasauro pegar sua presa na água É por isso que ele tinha tantos dentes E mais uma coisa especial Dentes pterigóides presos aos ossos do céu da boca deles Isso tornava a caça muito mais fácil Número 1 – Shastasaurus O Shastasaurus é o maior réptil marinho que já existiu Estes predadores viveram durante o final do período Triássico, há cerca de 210 milhões de anos Esses gigantes incríveis podiam ter até 21 metros de comprimento e pesavam mais de 75 toneladas Ou seja, os Shastasaurus eram tão pesados quanto uma baleia azul E se tivesse jeito de colocar essa criatura em pé, ela seria tão alta quanto um prédio de 7 andares Apesar das aparências, o Shastasaurus era bem magrinho para o tamanho dele A caixa torácica dele tinha só 2 metros É, só isso Você pode achar que esse cara devorava os outros dinossauros Mas não era esse o caso Esse réptil sobrevivia se alimentando de peixes pequenos e cefalópodes Como polvos e lulas Qual criatura marinha mais te impressionou? Você conhece outro dinossauro aquático que a gente esqueceu de mencionar? Conte pra gente nos comentários aí embaixo Se você aprendeu alguma coisa com este vídeo, curta ele e compartilhe-o com seus amigos O conhecimento é algo que deve sempre ser compartilhado Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pois a vida é bem mais legal quando é incrível Tchau Tchau